Os comerciantes da área central aqui de Três Lagoas reclamam do aumento no número de furtos. Na semana passada, gente, uma motocicleta foi roubada, né? Foi, na verdade, furtada durante o dia. Vamos acompanhar agora na reportagem do Israel Espíndola. As imagens feitas pelo circuito de câmeras instalada nas lojas da área central. Preste atenção neste homem. Quem vê ele caminhando tranquilamente, engane-se. Na verdade, ele está escolhendo o alvo do furto. Neste outro ângulo, no canto superior, é possível ver o criminoso em ação. Ele empurra uma motocicleta como se fosse o proprietário. O crime aconteceu no cruzamento das ruas João Carrato com a rua Doutor Bruno Garcia. Mas um automóvel foi roubado na área central. O furto aconteceu em plena luz do dia. Era por volta das 16 horas e 35 minutos, quando a motocicleta foi roubada aqui da área central. E o que chama a atenção é que aconteceu debaixo do sistema de monitoramento da área central de Três Lagoas. Fomos saber se o sistema de monitoramento da área central está ativado. A sessão de comunicação social do 2º Batalhão de Polícia Militar nos informou que o sistema está sim operando. Porém, apesar do sistema estar dentro do Copom, ainda pertence à Prefeitura Municipal de Três Lagoas. E não tem nenhum funcionário atuando no monitoramento. E só será monitorado pelos policiais quando o processo de doação do município ao Estado se concretizar. Já a Prefeitura não quis pronunciar. Para o presidente do CIN de Varejo, se o monitoramento estivesse ativo, muitos furtos seriam coibidos. A realidade, eu não sei te dizer qual é a situação hoje das câmeras de observação instaladas em Três Lagoas há alguns anos atrás. Pelo que nós soubemos, a Prefeitura Municipal fez uma restauração do funcionamento das lâmpadas, das câmeras. Mas, para que elas funcionem, há necessidade do monitoramento que era feito pela Polícia Militar. Eu não sei se hoje a Polícia Militar de Três Lagoas tem pessoal suficiente para fazer esse monitoramento. E também equipamento adequado para monitorar. Porque não pode ter somente as câmeras. Há necessidade dos computadores e os equipamentos para que eles fiquem 24 horas por dia observando as câmeras. E assim, fazerem a fiscalização das movimentações. No cruzamento, é possível notar a quantidade de motocicletas estacionadas. A maioria são de funcionários das lojas comerciais. Para o presidente do CIN de Varejo do município, o comércio de Três Lagoas é alvo constante das ações dos criminosos. Olha, na realidade, isso aumentou bastante. E não foi só na zona central. Três Lagoas, apesar de todo o trabalho que a Polícia Militar, a Polícia Civil, vem realizando em Três Lagoas, o número de furos aumentou consideravelmente nesses últimos meses. E nós, lamentavelmente, constatamos isso e esperamos que esses bandidos, que quando presos, eles continuem presos. Porque se ele vai preso por um furto e rapidamente é liberado, é libertado, ele volta a cometer o mesmo crime. Então, nós sabemos perfeitamente que existe esse problema e nós vamos tentar conversar. Nós já estamos conversando, inclusive, com a Polícia Militar, Polícia Civil, mas não dão conta devido ao pouco efetivo. Além da carga tributária, despesas para abrir suas lojas, resta aos comerciantes e os funcionários investir em equipamentos de segurança. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Se você tem um carro, ou tem uma moto, ou uma bicicleta, qualquer bem que exista, procure colocar um item de segurança, ou colocar um cadeado, fechar bem as portas, o alarme funcionando perfeitamente. Até as lojas, nós estamos pedindo para que todos os lojistas de Três Lagoas iluminem a parte inferior das suas fachadas, para que fiquem bem iluminadas as portas das suas lojas, porque bem iluminadas, né? Se a polícia estiver fazendo a ronda ou algum cidadão vê que tem algum meliante por perto, ele aciona o 190. Então, com todas as fachadas, as portas das lojas iluminadas, nós vamos coibir muito a ação dos bandidos. Tchau!